Estamos de volta e para falar de festa. A expectativa está grande para o Carnaval de Navegantes. A estrutura já começou a ser montada, inclusive, veja só na reportagem. Começou a ser montada a central de atendimento ao Fulião na Praça da Avenida Adolfo Cirino Cabral, na beira-mar em Navegantes. No local serão instaladas tendas onde vão ficar o Conselho Tutelar, Polícias Militares Civil, Bombeiros, além de uma equipe de saúde, que contará com 5 médicos, 5 enfermeiros e também 20 técnicos de enfermagem para atender o público durante os dias de festa. Os blocos carnavalescos e trios elétricos vão passar aqui pela avenida, de frente para a Praia Central. O Carnaval de Navegantes é um dos mais conhecidos de Santa Catarina. E o Naveguei, que acontecerá na próxima segunda-feira, é o maior bloco de sujos do sul do Brasil e também o segundo maior do país. A expectativa da Prefeitura é atrair de 130 a 150 mil pessoas só no Naveguei. A gente tem uma expectativa de público durante o Carnaval em torno de 270, 280 mil pessoas no Carnaval de Navegantes. Claro que a maior expectativa fica por conta do Naveguei na segunda-feira, que é o maior bloco de sujos do sul do país, um dos... o segundo maior do país e o primeiro do sul do país. Então, ou seja, é um bloco gigantesco que a gente tem maior orgulho de dizer que é do Navegantes e engrandece cada vez mais o Carnaval do Navegantes. E para garantir que nada sai errado, a Prefeitura de Navegantes reforçou a segurança. Vai contratar 200 homens que vão fazer a segurança privada e também já tem o apoio de 140 policiais militares que vão acompanhar os desfiles e também o Naveguei aqui na avenida. Então, anote aí a programação do Carnaval de Navegantes que começa nesta sexta-feira. Sexta-feira tem o Baile Azul e Branco tradicional no Clube Navemar. E o Enterro da Tristeza começa às quatro e meia da tarde, com concentração na Praça Nossa Senhora dos Navegantes, no centro. Sábado, a festa continua. Às nove horas da noite, tem trio elétrico na Avenida Beira Mar, com a banda Jacarezinho, cantando marchinhas de carnaval. Às nove horas da noite, também tem trio elétrico na Avenida Beira Mar, mas no bairro Gravatá. E por lá, a festa segue até à meia-noite. No domingo, a folia começa às quatro horas da tarde, com o desfile dos blocos de animação na Avenida Beira Mar. São 20 blocos e a festa vai até às 11 horas da noite. Na segunda-feira, às três horas da tarde, tem o tão esperado Naveguei na Avenida Beira Mar. Dois trios elétricos já confirmaram presença e a folia vai até à meia-noite. Na terça-feira, acontece o encerramento. Das três horas da tarde até às nove horas da noite, tem desfiles de blocos de charanga, cantando música ao vivo, típicas do carnaval. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.